Agora é hora de falar do Corinthians que segue se preparando para ir a Salvador no final de semana e enfrentar o Vitória. O repórter Adriano Dolfo esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Confira! 26 anos, 1,81m de altura, o volante Camacho foi destaque do Aldax no último campeonato paulista. E é reforço do Corinthians para o campeonato brasileiro e também a Copa do Brasil. O jogador, inclusive, já realizou o primeiro treino com a camisa do clube, agora à tarde, no CT Joaquim Grava. Restam poucos detalhes para a apresentação oficial de Camacho. Somente após a assinatura do contrato e também algumas pendências burocráticas, o jogador será apresentado de forma oficial. Já Bruno Paulo ainda depende de mais exames médicos que estão sendo realizados nesta semana aqui no CT Joaquim Grava. para aprovação, ou não, da contratação pela comissão técnica. Dentro das quatro linhas, o técnico Ditt já prepara a equipe que vai enfrentar o Vitória da Bahia domingo fora de casa. Não foram permitidas imagens do treinamento tático, mas a provável escalação deverá ter Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto no meio campo. André no comando do ataque. E o meio é Guilherme, ganhando mais uma oportunidade e retornando ao time titular. Se confirmar de fato esse meu retorno, eu recebo isso com muita alegria, felicidade e, acima de tudo, mais preparado do que eu estava anteriormente. E o momento é de pressão da torcida. Guilherme confirmou a visita de alguns integrantes da principal uniformizada do clube para uma conversa com alguns líderes do elenco. Eu fiquei sabendo depois, eu estava fazendo meus trabalhos diários na academia, mas não influencia negativamente de forma alguma. É fato que é uma reconstrução. A cobrança tem que existir, mas tem que ter um limite. É um grupo totalmente modificado. O time que foi campeão em 2015 também teve suas dificuldades. Ele não foi construído e já foi vencendo assim de cara. Acho que ainda não é para tanto. Acho que ainda não mostramos um futebol assim tão ruim para que acontecesse essa situação. E acho que o nosso caminho está muito bem trilhado, está muito bem determinado. Já já as coisas mudam, as coisas melhoram. Mas acho que não era para tanto, mas faz parte da nossa cultura. E meu querido Godói, torcedor corinthiano, atenção, hein? Dizem as más línguas que Diego Tardelli está chegando ao Corinthians.